Colombo moda masculina, tradição em moda masculina há mais de 80 anos, olha só o que eles fizeram. Passaram dois meses, janeiro e fevereiro, se preparando para fazer essa super liquidação para você. Foram dois meses se preparando, então o estoque está aqui te esperando, você vai encontrar muitas peças, com descontos de até 70%, e sempre com as facilidades da Colombo para você pagar. Acima de 100 reais em 3x sem juros, acima de 150 em 5x sem juros e ainda tem o cartão Colombo facilitando a sua vida. Vem para cá, olha, descontos de até 70% em toda a loja, é só rodar terno, gravata, camisa, sapato, cinto, o que você precisar com descontos de até 70% em todas as peças. Quer ver? Está aí nas calças, camisa primeiro, camisas. Aqui você vai encontrar camisas com o tecido aí a escolher, fio tinto, tricoline e 100% algodão. Custava dizer R$ 9,90, agora cada camisa está saindo R$ 9,90, tem manga curta e manga longa. R$ 9,90 cada camisa. Eles se prepararam, estão preparados para te receber, inclusive aos domingos, nas lojas do meio-dia até as 8 da noite. Agora aqui, vamos falar de calças, porque qualquer calça da loja vai ser o mesmo preço aqui. Então você tem calças que custavam R$ 69,00, custando agora qualquer calça da loja só R$ 29,90. Viu como você comprou uma calça e uma camisa e gastou só um pouquinho? Você vai comprar bastante, vai dar uma renovada aí. Faz tempo que você não compra na Colombo, porque eles estavam dois meses se preparando. Então pode vir para cá agora. Ternos. Nos ternos, as promoções estão imperdíveis. Eu vou te falar os tecidos aqui, ó. Você tem high twist, super sem e tem céu. Cada terno custava R$ 199,90. Agora, preste atenção no que eles vão fazer. Cada terno, high twist, modal. Vou abrir um para você ver o acabamento interno da Colombo. Forrado com bolso, botão extra está aqui já. Cada terno de R$ 199,90 por R$ 139,90. Só R$ 139,90 cada terno. Aí você tem tem céu, high twist e super sem. Gravatas. Lógico que você vai precisar para combinar. Então aqui você tem gravatas de jacara ou sussera italiana. Todas as gravatas importadas de R$ 39,90. Qualquer gravata da loja, só R$ 19,90. E tem muitas outras para você escolher. Ainda em ternos, eles separaram aqui, ó. Microfibra japonesa para você. De R$ 149,90. Cada um saindo só R$ 99,90. Há quanto tempo eles estão praticando esse preço? Faz tanto tempo que você nem lembra mais, né? Então continuando aqui na queima total com descontos de até 70%. Cada terno de microfibra, só R$ 99,90. Avenida Paulista, 664, com estacionamento, inclusive, aos domingos do meio-dia até às 8. Mais lojas no centro, Osasco, Suzano, ABC e Santos. Nos principais shoppings em São Paulo. E no Shopping Pen, o telefone é 296-0088. Colombo, vem!